O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então no meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, ele respondeu, então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa, e lá no versículo 12 vai dizer assim ó, Deus afirmou, eu estarei com você, amém? Sabe, Moisés nasceu, naquela época o povo de Israel estava crescendo muito, se fortalecendo e era uma ameaça para o rei, para o faraó, Então o rei falou, olha, todos os meninos que nascem, não deixe nascer, olha só crianças, não deixa, mas o povo era forte, era temente, Deus estava cuidando daquele povo, Moisés nasceu, era um menino muito lindo, a Bíblia diz que sua mãe cuidou dele durante um período, mas quando não dava mais para esconder, fez um cesto, feito de junco, e vedou como se fosse uma proteção com piche e betume, e colocou Moisés no rio, sabe? Quando Deus tem promessa, Ele cuida de tudo, cada detalhe crianças, Deus tem promessa para a sua vida, assim como Ele cuidou de tudo, assim como Ele cuidou de Moisés, Ele cuida de mim e de você, pode passar tio o slide, lá no terceiro tio, Moisés foi tirado das águas pela uma princesa, e lá Ele cresceu no palácio, Deus cuida dos céus, Deus cuida dos céus, Deus colocou Moisés dentro do palácio de faraó, e lá Ele cresceu, foi crescendo, aprendeu muitas coisas, mas da onde Ele vem? Do povo de Israel, e Ele foi crescendo, crescendo, A Bíblia diz que ele teve muitas experiências com Deus, ele ouviu a voz de Deus, e a tia leu que Moisés, pode passar, viu a sarsa de queimar, e ela não se consumia, e sabe porquê? Que Deus falou, tire as sandálias, estudando a palavra, lá naquela época, era costume, quando fosse entrar num templo, num lugar sagrado, num palácio, tirar as sandálias, porque o sapato realmente é sujo, contaminado, tem bactérias, né? Que nós não enxergamos, então, aquilo, tirar as sandálias, fazia parte lá da vida, da cultura dele, da vida de Moisés, e para que ele entendesse, crianças e igreja, que aquele lugar era santo, santo, sabe? Olha só, o Senhor, viu que ele se aproximava, para se observar, e chamou, Deus chamou Moisés, Deus está chamando você, crianças, para se posicionar, diante da presença dele, Nós fomos chamados, para servir um Deus, que pode todas as coisas, mas como, tia, que eu vou fazer isso? Como eu vou me posicionar, em situações difíceis? Crianças, igreja, quando nós, se posicionamos, diante de Deus, dizendo, eis-me aqui, Ele nos capacita, Ele nos ajuda, e cada um de nós, fomos chamados para servir, para crer em Jesus, para sermos salvos, Quando entendemos, e atendemos, o chamado de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros da vida eterna, Cada cristão, foi chamado, para ter uma vida diferente, Diferente, porquê que Moisés foi escolhido? Porque ele era diferente, ele estava dentro do palácio, mas ele não se corrompia, Aleluia, Deus olhava para Moisés, e via algo diferente, Mas é difícil, tia, resistir, ah, é difícil, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos, Ah, tia, mas é difícil, é tão legal, essas músicas que estão na moda, ei, cuidado, Você sabe o que é pecado? Quem sabe aqui o que é pecado? O pecado, nossa, uma coisa feia, a Lana sabe o que é pecado, não é, Lana? Ixi, o pecado, quem sabe, quero ver um corajoso para lá, bem alto, Fala aí, fala aí, fala aí que eu quero escutar um pecado, Mentira, isso mesmo, Palavrões, ui, 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 Ixi, esse aí, aqui criança de Jesus é tudo obediente, né? Ninguém fala palavrão, ninguém escuta a música do mal, Porque olha só como fica o coração de quem tem pecado, O pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo e que eu faço, Que não agrada a Deus, Ixi, será que tem coração assim hoje aqui? Mas eu quero te dizer, Que Jesus, o Filho de Deus, Morreu numa cruz, Pelos nossos pecados, Derramou o seu sangue, Crianças e igreja, O seu sangue puro, Que nos purifica de todo mal, Que nos dá esperança da vida eterna, Você foi chamado para ser herdeiro da vida eterna, Você foi chamado para servir um Deus que pode todas as coisas, Moisés viveu experiências incríveis com Deus, Aleluia, E ele ouviu a voz de Deus, Ele obedeceu, Mas às vezes é tão difícil, Precisamos se posicionar, Quero contar uma coisa para você, O pastor Sérgio estava falando e eu lembrei dessa experiência, Mas não faça igual, É só uma experiência, Um dia, Eu congregava no Ulisses, Eu cheguei em casa, Num domingo à noite, Tia Neia, E fiz uma oração bem feia para Jesus, Eu falei assim, Jesus, Eu fiz tudo aquilo, E nananá, Nananá, E eu queria um agradecimento, Jesus, Bem assim, Mas a gente estava aprendendo, Os dias passaram, Foi num domingo, Presta atenção, Eu fui trabalhar na escola, E a diretora falou, Tendemos o significado da cruz, Quando nós sentimos esse amor, Não tem inferno que faça um crente parar, Aleluia, Quando você sente o amor de Deus na sua vida, Crianças e igreja, Não é a separação do papai e da mamãe, Que vai fazer você parar, Não é o desemprego, Lá na sua casa, A falta de alimento, Pelo contrário, Fica firme, Deus vai te honrar, Aleluia, E prosseguindo, Faraó, Só aumentava a opressão do povo, O povo sofria muito, Crianças e igrejas, Sofria muito, Eram escravos, Apanhavam, Mas Faraó resistia, Ele não queria dar ouvidos, A voz do Senhor, A qual Moisés estava sendo usado por Deus, Ele ignorava, Então, Pode passar, Deus enviou, Dez pragas, Mas Faraó resistia, Nada fazia parar, Deus anuncia então, Que vai libertar o povo, Olha só, Deus vai libertar o povo, Cadê o Moisés, Cadê o Mar, Tias, Pode preparar, Crianças, Deus, Envia o libertador, Olhe pra esse moço aqui, Que está me ajudando, Ele está representando Moisés, Mas eu quero que você lembre de uma coisa, Lembra do menininho, Que nasceu, Que foi escondido, Talvez você esteja escondido, Talvez você está com medo de morrer, Mas ei, Quando Deus tem promessa, Ele cuida dos seus, Sabe aquele menininho, Que foi colocado no cestinho, Crianças, Se tornou um líder, Sabe porquê, Crianças, Porque Ele disse sim, Ao seu chamado, O povo está sofrendo, Deus envia as pragas, Faraó fica com muita raiva, Quanto mais crente nós somos, Quanto mais servimos a Deus, Mais o inimigo investe, Para derrubar, Mas nós permanecemos firmes, Se posicionando, Dizendo sim, Senhor, Eis-me aqui, Continua me usando, Senhor, Continua me usando, Senhor, Pegue a sua mão, O Senhor quer te usar, Estamos passando por momentos, Difíceis queridos, Mas precisamos se posicionar, Dizendo sim, Senhor, Eu aceito o meu chamado, Pai e mãe, Cuide dos seus filhos, Cuide dos seus filhos, Faça cestinhos, Coloque eles dentro, Se preciso, Use o piche e o betume, Para permeabilizar, Para que não entre água, Aleluia, Para que nada contamine, O coração do seu filho, Eu ouvi, Mas agora é época difícil de ter filho, Não é não, Porque o crente que vive a palavra, E prega a palavra, Não precisa ter medo, Maior está conosco, Precisamos se fortalecer, Se for preciso, Escondemos os nossos filhos, Dentro do cestinho, Para no momento certo, Eles se tornem líderes, E crianças e igreja, Moisés era um líder, Eu quero, Esses, Meninos aqui desse banco, Atrás de Moisés, Por favor, Só para me ajudar, Só esses, Tá? Imagine comigo, Faraó vindo, Para matar o povo, Imagine comigo, Faraó vindo, Para matar o povo, De Deus, Na frente um líder, Que aceitou o seu chamado, Sabe o que acontece? O povo se desespera, Mas o líder que está à frente, Ouve a voz de Deus, E quando ele toca no mar, Um milagre acontece, A Bíblia diz, Que as águas se separam, E o povo, Atravessa, O mar vermelho, O mesmo Deus, Que abriu o mar vermelho, É o Deus, Que nós servimos, E ele está aqui, Nessa noite, Você crê nisso? Obrigado queridos, Obrigado Moisés, Deus abençoe, Aleluia, O mesmo Deus, Que abriu o mar, Que libertou o seu povo, Que chamou Moisés, Está aqui, E quer falar com você, Eu quero convidar você, A se colocar de pé, Eu sei que as horas, Estão voando, Mas a presença do Senhor, Se faz presente, Aqui em nosso meio, Eu sei que não vai dar, Para todos virem aqui na frente, Mas eu preciso fazer, Uma pergunta muito importante, Aleluia, Deixa eu só concluir, O povo foi liberto, E eles cantaram, Do outro lado, Eu não sei, O mar que você está, Atravessando, Mas se você, Dizer sim ao Senhor, Sim ao seu chamado, Você vai cantar, Vitória, Não, Não, Você vai cantar, Você vai cantar,